Salve rapaziada, hoje a gente tá indo aqui lá pra Esporfé Convite aí do nosso parceiro Sandro Pitbull Que tá organizando o arrancadão aqui no estado de Roraima Hoje é só a classificatória, né? Então é isso aí, ó, tamo chegando lá Tchau, tchau 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 Manda um pouquinho pra gente aí, o que foi feito no motor aí, o que se preparou aí pra esse... Então, aqui é um motor 0.6, é original, questão biela original, com comandinho G, comando original também da linha Volkswagen, GTS, GTI, 4 bico, 65 libras Bosch, tô usando uma turbina 6342, 635 com a cor fria, Então é só o ST250, pra fazer o delineamento aí dos bicos, né? Escape de duas e meia até atrás, e isso aí, motorzinho original de rua, de rua, de rua, ângulo, com o ar condicionado ligado, normal, consumo bom, não é um carro que tem autonomia grande. Então é isso aí, ó, pra você que quer ter seu carrinho aí, ó, carro dia a dia, entendeu? Dia a dia... Ainda dá pra brincar na pista Ainda dá pra brincar na pista, né? Valeu Aí eu passei aqui pra tomar adesivo pra... Ah, vou falar agora Valeu, mano Tamo junto, irmão Qualquer coisa doma aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô aqui com o Marcos aqui, um dos preparadores aqui desse golzinho da Oficina Paranaense. Fala aí Marcos um pouquinho desse, o que vocês trouxeram hoje aqui pra essa pista, pra dar uma brincada aí. A gente trouxe um motor mais pesado, mas infelizmente o motor quebrou, e a gente passou a noite aí trabalhando, tava às duas horas da manhã, começamos de manhã em manhã, trouxemos um motor aí mais pra andar e não perder a brincadeira, mas tudo bem, não brincavam, o importante é a brincadeira, vitória mesmo, também com um motorzinho turbinado, turbinado 4884, com comandinho de tubo, estudo empolgado 1.8, cabeçote original, flex. Aí a galera pensa assim né, meu amigo, o que que o ser humano faz amigo, de um dia pro outro, o cara faz um motor totalmente do zero, só pra brincar, que é a paixão pra falar mais alto né mano. É, a gente tá esperando aí, a nossa cidade tava há bastante tempo aí sem ter um evento. Ontem mesmo eu falei, pois é, eu falei com um parceiro meu ali, eu tava conversando, eu falei, bicho, o estado precisa né, mesmo uma vez por mês tem essa brincadeirinha que a galera gasta, gosta, uma coisa que tá, tá no amor né mano, do cara, e o cara ainda continua. Ficou é um, fico 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 é um, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje de manhã foi a convenção, né? E já tá aqui, ó. Já tá na batalha aqui. Mas é isso aí. Lutando pelo nosso esporte aí, ó. Ixi, tem um aqui que não pode nem mostrar não. Sinal de capa que bate aqui na hora. E aí, Godão. Olha aqui. O quê? Já veio. A Federa pega aquele cara de bluda vermelha ali, ó. Aquele lá é assim, ó. É na hora, é na hora. O nariz dele tá branco. Então é nóis. Estamos ligados. Matou. 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 Salve, salve, rapaziada. Hoje eu tô aqui com o Mingau Preparações. É um cara que tá saindo aí. Botou o nome na frente agora, né? Pra sair pra candidato a deputado aí. Então assim, ó. Hoje a gente tá num evento. Tem quantos anos de brincadeira? Se você tá comendo? Até uns dois anos aí já que a gente tá fora da brincadeira aí. Então é uma coisa assim, é isso daqui que ele quer fazer pra todo mundo brincar. Porque eu tô vendo aqui hoje, hoje eu tô vendo aqui, ó, um evento desse aqui. Mas aquele local ali, ó, olha o tamanho do local lá, ó. Ali, ó, dá pra estar fazendo encontro de carro rebaixado, som automotivo, entendeu? Praça de alimentação, aquele negócio todinho. O espaço a gente tem, só falta organizar. Só falta querer fazer. Se a gente quiser fazer, reunir, a moçada se unir, a gente consegue chegar lá. Pois é. Então é isso aí, ó. Conta comigo aí, meu parceiro. Vamos junto. Valeu. E bora pra arrancadão, pra não levar esse conféu, moleque. Canal RNF. E aí, ó, 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 ó. Lapaete, Guilherme, minha mesa, de olho no painel. Lapaete, Guilherme, minha mesa, de olho no painel. Vamos definir o campeão agora. Mais uma vez, já pintou. Ricardo é o campeão. Nossa senhora. Olha aí, daqui a pouco... Saiu bem do nu. Saiu bem do nu, mas Miguel parece que vai chegar. Eita desafio, bateu mal. Bateu quase igual aí. Vamos ver o tempo. Vai dar direito. A gente ficou lá de casa. Olha o golzinho, meu Deus do céu, ó. Só faltou ligar o alerta. Nossa senhora, o golzinho bom pra buscar. Se a Savelinho não esticar, o golzinho vai pagar. Atenção. Categoria Turismo. Eita, o golzinho, hein? Olha o golzinho. Ixi Maria, passou e quase que igual. De olho no painel. Caracas. Caracas. Camarata cá. Deu por... Essa é a história do 677. Prazer. Prazer, prazer. Teatral. É um desresso muito rápido. Você pode ver.